A palavra agora para a Karen, que vai ter os 30 minutos de exposição. Bem-vinda, Karen. Obrigada, professor Gabriel. Boa noite, boa noite a todos. É uma grande alegria, uma honra e também uma grande responsabilidade estar representando o Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, justamente na presença como mediador de um dos idealizadores, né, e de um dos grandes pioneiros da expansão dessa ciência aqui no Brasil. Mas vamos lá. Então esse tema, né, da teia de interconexões metabólicas, que na verdade é uma ferramenta já conhecida e utilizada há alguns anos na nutrição funcional, eu trago para relembrarmos, porque hoje mais do que nunca se faz necessário a compreensão do, né, e a utilização dessa teia dentro da nossa abordagem. E já que nós estamos falando de relembrar, sobre ferramentas, eu peço licença aqui para recordar para todos os pioneiros de nutrição funcional, mas também para apresentar para quem talvez esteja aqui tendo esse primeiro contato, o conceito da nutrição clínica funcional. Quando eu iniciei os meus estudos e eu ia divulgar para as pessoas que eu estava estudando nutrição funcional, as pessoas sempre perguntavam, mas o que é isso? Então a nutrição funcional, ela é uma ciência, sim, embasada em evidências científicas e que trabalha de uma forma muito integrativa. E quando a gente quer esclarecer e pontuar o grande diferencial, né, o termo que nós utilizamos é de que ela valoriza muito a individualidade bioquímica. Então eu vou falar um pouco mais sobre a individualidade bioquímica como sendo um princípio da nutrição funcional, mas é justamente isso, ela trabalha na prevenção e no tratamento de doenças, utilizando a avaliação desses aspectos genéticos e bioquímicos individuais, únicos a cada indivíduo. E ela compreende, então, essa interação entre todas as questões bioquímicas, fisiológicas, mas também os aspectos emocionais e cognitivos do indivíduo. E aí, para apresentar toda a estrutura, né, de trabalho da nutrição funcional, existem cinco princípios. E eu quero aqui rapidamente pincelar esses princípios da nutrição funcional para poder introduzir o nosso assunto. Então, como eu disse, o primeiro princípio é o da individualidade bioquímica. E essa palavra bonita, né, individualidade bioquímica, que eu vim a conhecer e eu vim a utilizar quando comecei a estudar nutrição funcional, ela tem um significado muito importante, que é justamente de nós reconhecermos e respeitarmos o fato de que cada indivíduo é único. Portanto, cada metabolismo é único, cada necessidade nutricional ou tendência para desenvolver alguma doença é única. Então, nós utilizamos essa unicidade, essa peculiaridade na nossa avaliação e justamente essa individualidade bioquímica, ela já me traz à luz para o segundo princípio de nutrição funcional, que é de que o tratamento, ele deve ser centrado no indivíduo. Hoje, quando nós conversamos com colegas, né, que se atualizam bastante, esse tema parece um tanto quanto óbvio, tratamento centrado no indivíduo. Ah, mas é evidente, mas infelizmente nem sempre foi assim, né, até alguns anos atrás e até hoje em dia a gente ainda encontra muitas condutas nutricionais e de saúde, de uma forma geral, generalistas, que não consideram nem quem estão tratando, né, nem consideram alguns detalhes e algumas informações importantes do paciente, do cliente. E quando nós falamos desse tratamento centrado no indivíduo, nós utilizamos todas as informações possíveis para compreender como funciona esse organismo e nisso nós temos a utilização de muitos sinais e sintomas que tanto nos auxiliam a entender esse metabolismo e também temos um sistema investigativo que eu quero apresentar aqui, que é o sistema ATMS. Então, o que significa esse sistema ATMS? Justamente, é uma sigla em inglês, né, de antecedentes, triggers e mediators, que nada mais é do que a consideração de que nós devemos olhar para todos os antecedentes desse cliente, né, todo o seu histórico pessoal e também a sua bagagem genética, né, o seu histórico familiar. E os triggers, que são os gatilhos, é nós compreendermos o que que causou o desenvolvimento, qual que foi o evento agudo, né, que serviu como um gatilho para desenvolver aquele desequilíbrio orgânico. Então, nós temos nos gatilhos os fatores, as substâncias que podem ser originadas durante processos estressantes. Daí algum estresse físico, um estresse mental, um estresse oxidativo, não equilibrado, não protegido, uma exposição excessiva a toxinas, a radiação, enfim, nós vamos investigar e tentar entender em que momento que esse indivíduo teve um evento agudo que desencadeou o seu desequilíbrio. E os mediadores, é nós compreendermos quais são os componentes metabólicos que estão envolvidos perpetuando essa cascata e esse desequilíbrio. Geralmente, nós temos nos mediadores alguns hormônios, alguns neurotransmissores, algumas moléculas inflamatórias que nós buscamos entender e intervir nutricionalmente através da nossa conduta. Esse é o segundo princípio da nutrição funcional. E o terceiro princípio, nós temos a busca do equilíbrio nutricional e da biodisponibilidade de nutrientes. Novamente, parece um tanto óbvio, né, já que a gente está falando de nutrição, falar de equilíbrio nutricional. Mas é mais do que isso, é nós compreendermos que os nutrientes eles atuam em sinergia para determinada função. E nós valorizarmos e pesquisarmos como funciona essa sinergia, quais as relações entre os nutrientes e o que que eles precisam, né, tanto em quantidade como em equilíbrio, estarem adequados para nos servir, né, para nos trazer de volta ao equilíbrio de saúde. E a nutrição funcional, nesse olhar, ela valoriza muito a técnica dietética, né, e a ciência da gastronomia, por quê? A biodisponibilidade de nutrientes, nós conseguimos unindo alguns nutrientes, mas também através da forma de preparo, da técnica dietética, preservar ou potencializar a função de um ou mais nutrientes naquele alimento e naquela refeição. Então, essa ciência, ela trabalha com essa investigação, com essa atualização e constantemente nos traz novos horizontes e novas aplicações culinárias e também nas práticas magistrais que facilitem a adesão a esse equilíbrio, a essa biodisponibilidade. Nós temos como quarto princípio da nutrição funcional esse olhar e esse entendimento da saúde como vitalidade positiva. Isso nada mais é do que o indivíduo ter a sua expressão máxima de bem-estar. Bem-estar físico, emocional, social. Por quê? Muitas vezes a gente associa o termo de saúde com ausência de doença. Então, é comum encontrarmos uma pessoa que não apresenta nenhuma doença crônica, nenhum diagnóstico, que está dentro de um peso adequado e que mostra uma saúde aparente, se dizer saudável. Mas, por exemplo, uma pessoa que sofre com enxaqueca crônica ao longo da vida, ela não está expressando o seu bem-estar máximo no sentido físico, nem emocional, nem espiritual, porque ela está sentindo dor ao longo da vida. Então, ela não está expressando a sua vitalidade positiva. E junto a isso, nós temos muitos outros exemplos, como casos de obstrução crônica, de pessoas que se alimentam e sempre se sentem distendidas, que têm muita dificuldade para regular o sono. Enfim, nós valorizamos a saúde, né, com todo o potencial que nós podemos extrair dela. E esse é o verdadeiro objetivo da nutrição funcional na sua prática, junto a cada indivíduo. E nós chegamos, então, no quinto princípio da nutrição funcional, que é o tema do nosso, da nossa palestra aqui, que é a utilização dessa teia de interconexões metabólicas para compreender o que que acontece com esse indivíduo, para que nós possamos valorizar a sua individualidade bioquímica, centrar o atendimento e a conduta nesse indivíduo e utilizar de todos os recursos que nós temos dentro de todas as atualizações. Então, essa teia, eu trago aqui para vocês compreenderem, nós temos esse material, é um material didático, de apoio, fornecido, elaborado e fornecido pelo Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional a todos os seus associados, que nos mostram que, justamente, existem vários sistemas orgânicos, que eu vou detalhar em seguida, né, e que esses sistemas orgânicos, quando em desequilíbrio, eles atuam diretamente uns com os outros. Isso leva um quadro, né, a uma grande cascata de desequilíbrio de saúde. Então, nós temos aqui o sistema de assimilação, de integridade estrutural, de comunicação com hormônios e neurotransmissores, de transporte, de biotransformação, de energia e de defesa e reparo. Eu vou esclarecer cada um deles, mas eu quero antes reforçar que dentro dessa teia metabólica, nós consideramos muito, como o eixo central da teia, essa relação mente-emoção-espírito, como sendo uma importante parte que também atua diretamente sobre cada um desses sistemas quando em desequilíbrio. E esse, como eu disse, é um material de apoio oferecido pelo IBNF, mas a teia de interconexões metabólicas, ela já está muito bem documentada na literatura, né, então eu trago aqui um artigo de 2018, em que a Nutrição Clínica Funcional, ela nos mostra a visão integrativa do paciente e nos traz, nesse modelo aqui, nessa figura adaptada, né, como que nós utilizamos essa teia, como que nós olhamos para cada um desses sistemas. Então, aqui no sistema de assimilação, na verdade, a nossa saúde digestiva, olhamos para o quadro de digestão, absorção, função intestinal desse indivíduo. No sistema de integridade estrutural, nós estamos, na verdade, nos relacionando à integridade das membranas celulares e de todos os sistemas estruturais, muscular, ósseo, articular. No sistema de comunicação, nós temos a busca para entender qual hormônio que está em desequilíbrio, né, ou atuando de uma forma desregulada, qual neurotransmissor, qual fator imunológico, molécula inflamatória, enfim. No sistema de transporte, olhamos para a nossa saúde circulatória, então, o nosso sistema cardiovascular, nosso sistema linfático. Temos aqui esse sistema muito importante na Nutrição Funcional, que nós chamamos de biotransformação, que olha para a nossa saúde hepática e para a adequada função hepática, que é de destoxificar o organismo de todas as substâncias tóxicas que nós temos exposição ao longo da vida. E aqui nós olhamos tanto para a exposição desse indivíduo a toxinas, como para o aporte adequado de nutrientes que dá condições de o fígado trabalhar nessa destoxificação. No sistema de defesa e reparo, nós olhamos para o nosso sistema imunológico, para a presença de alergias, para a presença de infecções recorrentes e também para as características da microbiota intestinal, já que hoje é mais do que considerado a sua importância na nossa saúde imunológica. E o sistema de energia, nós olhamos para nossas funções mitocondriais, então, para o nosso metabolismo energético e para o adequado trabalho dessa mitocôndria, né? E aí, dentro desse eixo central tão importante, entre mente, emoção e espírito, nós temos exemplos do que pesquisar para esse indivíduo. Então, nós vamos pesquisar a função cognitiva, os padrões de percepção que ele tem, se ele tem facilidade para reter mágoa, tristeza, raiva, outras emoções negativas, se no seu âmbito espiritual ele tem alguma crença que fortaleça o seu ânimo, né? Se ele tem algum propósito de vida, ou de repente até alguma prática de fé que o traga mais leveza, mais resiliência para atravessar todos esses desafios que todos nós atravessamos ao longo dessa vida. Então, esse aqui é um exemplo que a literatura nos traz, já mostrando, né, o como nós podemos utilizar essa teia de interconexões e quais são os sistemas orgânicos que nós olhamos e quais são as alterações que nós olhamos para compreender esse indivíduo. Eu estou aqui trazendo esse trabalho científico que nos apresenta o exemplo de um paciente investigado e colocado dentro dessa teia de interconexões com os seus sintomas para que nós possamos fazer uma reflexão. Eu não vou citar todos os seus sintomas, né, e aqui todas as observações que foram coletadas desse paciente, mas eu quero chamar a atenção para uma questão. Esse paciente me trouxe dentro do seu sistema de assimilação a presença de dores, inchaço abdominal, flatulência, digestão lenta, azia, desbiose, com uma consequente má absorção de nutrientes. Junto a isso, né, quando olhamos para uma má absorção de nutrientes, já pensamos que está faltando nutriente para esse trabalho tão importante que é o de biotransformação. Mas junto a isso, esse paciente ainda me traz a informação de que ele tem um baixo consumo de nutrientes e fitoquímicos que dê suporte para essa destoxificação e ainda uma exposição excessiva, né, ao que nós chamamos de xenobióticos. Então, agrotóxicos, poluição, alimentos, alimentos industrializados e medicamentos. Então, esses dois eixos, estando em desequilíbrio, que é muito comum de nós encontrarmos nas nossas pesquisas, né, e nas pessoas até que nós conhecemos e convivemos, eles trazem uma outra consequência, porque esse excesso de toxina não trabalhada, não, né, eliminada do organismo, ela também atua diretamente sobre esse eixo central, trazendo alterações mentais e emocionais, que, nesse caso, o paciente me apresentou como memória ruim, baixa concentração, dificuldade de aprendizagem, hiperatividade mental e no seu quadro emocional, irritabilidade, angústia, estresse, alteração de humor e ansiedade. Então, esse trabalho aqui, ele ilustra muito bem a importância dessa relação entre todos esses sistemas, né, essa teia e a valorização dessa interconexão em cada sistema orgânico, desequilibrando o outro e levando a um quadro e uma cascata geral de mal-estar, que nós podemos reverter com a nutrição funcional. E aí, como nós estamos aqui, né, falando que nós preenchemos em teia de interconexão esses sintomas, nós temos mais esse outro material elaborado e oferecido pelo Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, que ele se encontra num formato virtual e para impressão também, que nós podemos assinalar, né, e preencher com todas as características, todos os sinais e sintomas que esse paciente me traz. Temos ainda aqui um espaço para colocar todos os seus antecedentes, os possíveis gatilhos, os mediadores, de uma forma bem organizada. Então, nós podemos ter uma ficha dessa para cada paciente, para ter esse olhar integrativo, para colocá-lo na teia, né, então a gente fala muito desse termo, colocar o paciente na teia de inter-relações, para entender em cada sistema o que está acontecendo. Esse material é disponível para todos os associados, né, então mais um presente aí do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional para nós. E olhando para essas interconexões, né, e para a situação atual que todos nós atravessamos, como a Lenita trouxe aqui no começo, a nossa pergunta é quais são as nossas necessidades de saúde atuais? No que nós devemos focar, né, para auxiliar numa melhor saúde, numa vitalidade positiva desses indivíduos. Nós atravessamos um grande desafio nos últimos meses, né, um desafio imunológico importante em que nós tivemos a valorização desse sistema muitas vezes esquecidos, né, em outros tempos, por uma parcela da população. Nós tivemos muitos trabalhos científicos, né, sugerindo muitas ações, né, que fortalecessem o sistema imunológico, mas também tivemos a compreensão da vulnerabilidade de que as doenças crônicas e os quadros inflamatórios, né, deixam os pacientes no seu estado de fortalecimento imunológico. Então nós tivemos aí os grupos de risco sendo evidenciados e caracterizados como pessoas portadoras de doenças inflamatórias. Então tivemos também esse olhar, né, tão atencioso para essa questão que muitas vezes muitas pessoas negligenciaram. Tivemos um período de isolamento em que muitas pessoas deixaram de praticar atividade física, deixaram de praticar também muitas atividades lúdicas, né, deixaram de ter possibilidades de relaxamento mental, emocional. Nem todos conseguiram atravessar esse período, né, com a resiliência necessária. Então muitos são os fatores que nos fazem olhar para as vulnerabilidades que hoje nós nos encontramos, que hoje essas pessoas que nos buscam se encontram, né. Tiremos então, é aí, oito meses de exemplo de muitas vulnerabilidades. Mas aí como o tema dessa aula é esse olhar dentro dessa teia de interconexões, eu volto para ela e peço para nós olharmos para esse eixo central. Como que ele ficou nesses últimos meses? Até para todos nós, né, não só para os nossos pacientes. Como que nós ficamos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? Bom, frente a tantos desafios, tantas angústias, o quadro para nós foi esse. Pelo menos nos primeiros meses, agora parece que para algumas pessoas vai se abrandando, mas foram muitos meses, né, com muitas angústias, com fatores muito estressantes e preocupantes, gerando muito cortisol, que nós sabemos é o hormônio do estresse. E aí, eu trago aqui esse exemplo, né, esse exemplo real que todos nós atravessamos, né, da interferência disso em cada um desses sistemas. Então, o cortisol em excesso, promovendo o aumento de citocinas inflamatórias, trazendo um aumento do estresse oxidativo, uma desestruturação das nossas membranas celulares, uma alteração da nossa função mitocondrial, alterando o nosso metabolismo energético e até o nosso quadro de disposição, alteração da nossa secreção gástrica, piorando o nosso sistema digestivo, alteração da nossa microbiota intestinal também, diminuindo a absorção de nutrientes, com prejuízo no sistema de eliminação e de substâncias xenobióticas, causando uma maior intoxicação e retenção dessas toxinas, e no quadro circulatório também, essa constrição dos vasos sanguíneos e uma maior pressão pela passagem do sangue. Esse é o quadro que nós atravessamos e que hoje nós estamos enfrentando. Então, esse é o quadro das pessoas que nos buscam, né, que buscam ajuda e por onde nós começamos, né, o que nós fazemos como nutricionistas funcionais. Bom, vamos olhar para o eixo dessa teia novamente. Então, já que passamos por um período de grande turbulência, né, Talvez a gente possa retornar para essa causa e trazer alguma ajuda, ou se não, né, essa missão não precisa ser só nossa, a gente não precisa assumir esse papel sozinhos, não precisamos, mas podemos conscientizar da necessidade de buscar ajuda. Ajuda profissional, alternativas, né, muitas práticas que melhorem a nossa resposta a eventos estressores, que melhorem a nossa capacidade de resiliência, né, e que diminuem, né, que diminuam essa cascata inflamatória causada por tanto cortisol. Mas como nutricionistas nós temos também muitos aliados, né, nós temos os alimentos aí com muitos compostos bioativos, e o que eu vou colocar aqui são só exemplos, como eu disse, cada indivíduo ele vai ser avaliado na sua particularidade para saber o alimento que melhor lhe cabe, mas dentro desse quadro aí de excesso de estresse, vamos lembrar que a nutrição funcional ela nos trouxe, né, a existência do beta-cetosterol presente no abacate para modular o cortisol, a curcumina presente no açafrão para modular a nossa resposta inflamatória, né, os ácidos graxos essenciais, melhorando essa integridade de membrana celular, e todas as nossas estruturas, os micronutrientes que auxiliam numa melhor função mitocondrial, esse olhar para a saúde intestinal, valorizando cada vez mais a nossa microbiota, a presença de alguns alimentos que trazem nutrientes que auxiliam nesse processo de desdoxificação, e alguns nutrientes que também tragam proteção nessa função endotelial e cardiovascular. Então, eu quero lembrar também com todos esses alimentos e todas essas possibilidades, que o Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional tem uma biblioteca de acesso para os associados, e que essa biblioteca é muito rica e vem constantemente sendo atualizada. Então, para quem ainda não é associado, é uma oportunidade de ter acesso a muitos estudos científicos que trazem justamente, né, respostas sobre esses alimentos, esses nutrientes e a ação deles em cada um dos nossos sistemas. E nós temos também, que nós desenvolvemos esse ano, um projeto, que é o projeto Alimentando Práticas, em que nós trazemos convidados, profissionais convidados de muita excelência, que nos presentearam com aulas e com referências bibliográficas atuais sobre assuntos de imunidade, de saúde intestinal, de suplementação, de modulação inflamatória, de cronobiologia. Então, para quem já é associado e ainda não assistiu essas aulas, fica disponível no site, é só entrar e assistir. Para quem ainda não é associado, é mais uma vantagem de ter acesso a mais esse material riquíssimo, né, e a gente fala que mastigadinho por esses profissionais tão queridos e tão colaborativos. Bom, mas aqui a gente finaliza, né, o olhar da importância dessa teia de interconexões e com a lembrança, né, do quanto é importante para todos nós reconhecermos cada vez mais a necessidade de entendermos todos os fatores que se envolvem com a individualidade do nosso paciente e respeitar não só a sua individualidade bioquímica, mas também a sua afetividade alimentar, né, o seu processo de transição local, onde ele se encontra nesse processo de transição, para que nós possamos ser verdadeiros facilitadores do seu processo de mudança, né, para que nós possamos ser apoiadores, né, compreendendo essa individualidade e essa necessidade, né, de ter essa abordagem única. Mas aqui nós estamos renascendo para esse novo mundo que nos aguarda e eu queria deixar aqui os meus votos de esperança para que nós possamos continuar alimentando práticas de saúde com autocuidado, com confiança, com resiliência e, por que não, também com alguma fé, né. Então é isso e eu fico à disposição. Muito obrigada.